Aaaaaaah! Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas oliveira e esta começando mais um vídeo aqui no canal! Bum! Turmada, e no vídeo de hoje não sei se vocês lembram, claro que vocês vão lembrar né gente, porque não é possível assim, não sei o que tá acontecendo. Cala a manha, que é Jorim, tá doido! Começa logo cedo, gente, tá maluco, né véi? Turmada, no vídeo de hoje vai ser o seguinte. Aí é foda, hein? Eu escuto esse barulhinho de pedra aí. Turmada, no vídeo de hoje vai ser o seguinte. Pra quem não lembra, eu estava no zoológico e eu falei que eu ia trazer três animais aqui pra Roça do Ar, né? Não é lá pra Roça do Ar não. Três belos animais aqui pra Roça do Ar. E esses animais acabou de chegar aqui na Roça, gente. Acabou de chegar esses animais. Inclusive, vem numa carretinha ali, bicho. Vem de longe, viu? Vieram lá de Brasília, diretamente pra cá. Já posso revelar qual que é o animal já ou não? Eu acho que você poderia fazer um suspensezinho maior, né? Ô, seu Popô! Vem cá, seu Popô! Você chegou, seu Popô! Ei, seu Popô! Ei, seu Popô! Sai de casa, o gato sai de casa, o rato deita e rola. Faz uma festa! Vem, seu Popô! Deixa o seu aí, tudo bem? Beleza. Seu Popô, o negócio é assim. Que bonitinho a benção deles, né? Ô, seu Popô, chegou três animais novos aqui pra Roça, né? Três? Três animais. Mais três? É, o senhor não tá vendo isso aqui, não? Duas fêmeas e um macho? É, dois e macho, eu não sei não, hein? Tá, isso aqui é três fêmeas. Seu Popô, mais hoje... O seu toba. Hoje o seu vai pra quem, seu Popô? Hoje vai pra Margarete. Margarete. É a amiga da Margarete, né? Amiga da Margarete. A Margarete é uma amiga da Margarete. Eu te autorizei a me fumar e... Então vamos chegar de enrolação? Mas antes de começar o vídeo, seu Popô, antes de começar a mostrar pra eles qual que é o animal, o que que você tem que fazer, seu Popô? Curtir, compartilhar, dar um like, compartilhar bastante. E mais o quê? Hein? E mais o quê? Mais o quê? E mais o quê, seu Popô? Mais o quê? Sem nada. Então é isso, né, turma? Então bora pro vídeo, que hoje o vídeo tá sensacional. Ah, antes disso, vídeo todos os dias, às 18 horas da noite. Fechou, então? Já prepara o seu lanchinho, já prepara a sua pipoca, o seu suco. Já senta na frente do sofá e já vai comer a sua pipoca, o seu suquinho, assistindo o Lucas do Ai. Fechou? Então beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, não. Não, você nem me mostrou nada, hein? Chega de enrolação, eu vou mostrar pra vocês que esse animal que é esse que eu trouxe aqui pra roça do Ai. O editor, coloca aquela música lá. E com vocês, os animais que eu trouxe lá de Brasília, eles... Marco, Zagata e Jéssica. Acho que isso é uma piada pra tu, né? Acho que era melhor eu ter atraso de uma onça, né, mano? Porque assim, esses bichinhos aqui é nervoso, viu? Tudo certo? Com licença, viu? Ó, eu já vou logo avisando, não quero muito contato com o André, não, viu? Eles estão lascados que eu vou soltar junto com o André. O que é que foi que você foi coxichar ali? Não, o urso de óculos. Olha só, não sei se vocês conhecem, mas assim... Vou perguntar pra vocês antes de rolar. Qual que é a expectativa suas? Mano, tô de boa, tô de boa. Eu me defendo, se o André vier... Tá de boa então, acho que os bichos é tranquilo. Como é que é? Eu tenho chifre também pra defender, né? Eu não tô falando nada. Sua irmã tá falando que eu tenho chifre. Ela tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Ela tá querendo te afetar, porque não tem nada aqui, não. Essas brigas de casa são complicadas, né, mano? A gente tá perto, não tem nada a ver com isso, só rir. Aquele limão, né, a gente escutando, pau quebrando. Se a irmã dela tá sabendo de alguma coisa, eu vou ter que dar o troco. Vai. Vai dar troco, sim. Esse animal que eu trouxe não é manso, não, viu, velho? Você vai te chamar de chernal. Em Brasília não tem animal manso, não. Tá louco. Fema, não. Você tá conhecendo as notas? Ai, tá lá. Seu sem vergonha. Tá bom, olha lá. Vamos. Deixa eu só contar pra vocês um negócio, que é o seguinte. Tá vendo essa porta? Ai, meu Deus. Ai, né? Tá vendo essa porta aqui? Claro que... Você já viu aquele filme Nárnia? Já. Na Nárnia tem o quê? Tem um guarda-roupa. Tem um guarda-roupa. Ele entra e vai pra outro mundo. Uhum. Aqui é essa porteirinha. Uhum. Você passou por lá de lá, você tá no mundo apocalíptico. Você tá lascado. Mas antes disso, vamos fazer uma introduçãozinha básica? Vamos. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo... A roça apocalíptica. Já errou. Já cagaram? Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo... A mais... Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo... A mais um dia... Na roça apocalíptica. Esse povo de Brasília é inteligente, né? Não, demais, mano. Dá pra ver que estuda bem, né? Dá pra ver que esse povo de Brasília é tudo estudado. Eu já vou dominar o André hoje. Eu quero ver quem que é o André aqui. Abre logo isso aqui. André? Abre aqui. Ah, meu amor, qualquer coisa eu chifro ele também, não é não? É. Vocês falam que você veio cá, você tava doido pra ver quem? Doido pra ver a Margarete. É? Quem é Margarete? É uma vaca. Mas é uma vaca animal. Você não vai ver ninguém, não. Eu acho que já tá na hora, né? Já. Vamos passar pro mundo da roça apocalíptica do Aire. André! Com licença, viu? André! Meu Deus, ele já tá escondendo. Tá empagado aqui, gente. Vagou um burro aqui, ó. Manhã, você vai entrar. Você não disse que é a machona. Manhã, meu Deus do céu, mas o que que é isso? Um abraço. Oxi! Ei! Oxi, menino! Pode dar pra lá. Isso aí, tu? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer aqui na roça é tratar dos bichos. Sabe por quê? Porque se você tratar dos bichos, os bichos vão ficar tranquilos com vocês, entendeu? Então tem que levar o trato pros bichos. Ah, tratar os de lá, né? Achei que era aqui. Eu já tava aqui. Aqui é da roça, menino! Isso aí, agora é só pegar no saco preto e levar lá pro... Tô ficando com claustrofobia. Klaus? Klaus? Ih, oi, a regra é clara. Se tá cuidando dos bichos, tem que experimentar. É mesmo? É. Não, vai ficar com o maior barco de cocô. Não é só eu, não. É vocês três, minha filha. Não, lógico que não. É nós todos juntos. É todo mundo. Caraca, velho, tá fedendo muito esse negócio. Só é tu. Às vezes é tu, né, que tá fedendo. É, é tua boca que tá pegando a nariz. Aí tira vocês aí na dedã, hein? Zerinho ou um, não sei. Pra ver quem que vai provar. Vai, zerinho ou um. Então vai. Zerinho ou um. Tá errado. Vocês roubaram, vocês roubaram. Eu não vou comer isso, não. Toma, vai. Não, amor. Não, é uma bocada. Tá fedendo demais, velho. Ou é tu, é tu, às vezes, né? Isso é milho, amor. Isso é milho. Não, vai ter que fazer de novo. Deixa eu ver. Vai. Irmã, você tá bem? Aqui. Não. Quer uma aguinha pra descer? Seja, seja companheira. Não. Vou nada. Não, louca. Ih, meu, me ajuda aqui. Vai, vai. Vai que você consegue. Vira o passo aí. Eita, já deu um saco. Olha só que vaca. Caraca, que vacinha. Deixa eu ver. Que vaca é essa? Que vaca? Calma. Deixa eu ver. Olha, ali, ó. Que fofurinha. Olha o Ender, que gracinha. É assim, ó. Faz um carinho nele, no Fernando. Ele tem pisse, né, Fernando? Olha o oi dele. Faz carinho no Fernando, que foi de boa. Você anda mexendo coisa errada, né? Botou até pisse no nariz. Bom, então eu só sou humilhada, né? Graças a Deus. Nossa senhora. O que é isso aqui, gente? Tá vendo, não, Fernando? Ele tem o cabelo dela. Rapaz aí, Fernando, você vê alguém aqui que parece muito com você. Olha o pisse, igualzinho. Fernando é oi do grano. Ô, já pode soltar já? Pode, vai soltar. Solta, solta. Solta, solta. Ai, tô com medo. Vai? Não. Peraí, peraí. Calma. Calma, peraí. É só o Fernandão. Pegou a comida, né? Meu Deus do céu. Olha aí, falando que eu tenho que cuidar de bicho. Olha o que eu tô fazendo. O que você fez aqui agora? Comi esterco. Olha, eu tô linda. E o pinto está fedendo, hein? É bom estar na lavada ali dentro e estar, ó, podre. Não é não, é o balco da sua irmã. Vem cá. O que é isso aqui? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Filha da puta! Filha da puta! Eu acho que eu caí bem aí. E tomou um capote. Capote, toma. Meu Deus do céu. Ai, meus amostários estão... Eu vou falar pra vocês bem, mas é verdade? Essa cena tá programada desde o café da manhã. E ele caiu. E ele não conseguiu fazer direito. Lindo, senhora, você ter chegado aqui, bicho. Gabriel, eu caio, eu não saio, não dá pra enxergar nada. Vou botar esse aqui, ele vai pensar que eu sou um deles. O bapho do Gabriel deve estar todo aí dentro. Nossa, tá fedendo mesmo. Não mudou nada. Agora eu vou mostrar pra vocês a Eva. Olha aqui, meu amor. Ah, que bonitinho. A sua irmã. Você apanha, viu, seu cabra? Vai, vai se ela dá um sorrisão aí pra nós. Que legal, como é igualzinho. Sorriso do pai. A tua irmã. Que nojo. Por isso que eu falo que tava usado no céu e os dentes. É o momento mais tenso. E eu vou com ela, tchau. Cadê? Cadê a máscara? Vai voltar. Eu acho que chegou o momento mais especial do dia. Com certeza. Hora de conhecer o André. Ô, André. Estão preparados? Mas tá. Tá osso, viu? Meu Deus. Vem cá, Jessica. Olha aqui pra você ver. Tô olhando. Minha pista é boa, olha aqui. Precisa ficar despreocupada. Não precisa nem ficar despreocupada. Precisa ficar muito preocupada. É incrível. É incrível você, viu, André? É só mexer ali. Gente, eu vou chegar aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá bom, mas eu não quero pagar pra ver não, meu filho. O que você achou do André? Não, eu achei que ele tem o chifre igual o do Cunha, hein? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, eu quero que eu te voltasse. Meu Deus. Olha como ele é tóxico. Ele é tóxico. Trus, André. Tadinha. Olha, pra você ver, até os bodes namoram e tu nada, hein? É porque a cunhada atrapalha. Ele não tem cunhado. Se ele tivesse cunhado, eu queria uma vez que ia namorar. Hoje, pra ficar de boa, que o André não vai pegar vocês hoje, tá? O André hoje tá suado, tá tranquilo. Meu Deus. Chega, ele pode subir aí, o André tá de boa hoje. Meu Deus do céu, mas tu falou que ele tava de boa hoje. E diz que se der duas, ele vai macetar nós. Eu não vou abrir isso aqui, não. Meu Deus do céu. Segura, meu Deus do céu. Segura, meu Deus do céu. Segura, meu Deus do céu. Olha aqui. Segura, eu tô com... Ai, calma, calma. Segura, segura. Ô, Lucas, só um negócio. Todo mundo que vem cá, homem, tem que dar uma pegadinha no saco do André, né? Ih, o Otário. Ih, lá ele. Agora? Agora, pode ir lá, vamos lá. É, pegar e fazer um carinho. Ai, tua roxa. Pera aí, André. Pera aí, André. Quase que eu caí. Ah, abriu todo meu chinelo novo. Ah, não. Ganhei ontem. Deixa eu falar, eu não tenho seguro de vida nem plano de saúde não, tá? E dentário? Também não. Porque eu, normalmente, o que mais precisa aqui é o plano odontológico. Tem um quadro que a gente fala pra chegar o mais perto do rosto do André pra tirar um selfie. Tá, aham. Tá bom. Aí vocês fazem lá e depois você me conta, porque eu não vou fazendo. Não, tem um monte de gente que já é facinho, você vai ver. Ai, que susto. São Gabriel. Ô, Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, velho. Pera aí, pera aí. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Me ajuda. Ô, Lucas, me ajuda, por favor, velho. Olha isso aqui, ó. Até pegou ele. Ô, amor, me ajuda aqui, por favor. Turmada, passaram no teste, será? Eu não sei, não. Comenta aí, gente. Comenta aí se eles passaram no teste. Cadê a Jéssica? Cadê a Jéssica? A Jéssica, acho que o André já levou ela. Acho que a Jéssica sumiu, né? Acho que ela tá se limpando. Eu acho que ela foi cagada. Deve estar se limpando. Eu acho que ela não volta mais, né? Volta, não. Turmada, comenta aí, deixa aí nos comentários se vocês acham que eles passaram no teste. Deixa aí se eles passaram no teste ou não. Mas, turmada, um beijo. Um beijo pra vocês. Não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal. Sai! Nessa bolinha de cá, essa bolinha aqui, se você clicar nela, vai aparecer pra você se inscrever no nosso canal. Nesse quadradinho de cá vai ter um vídeo recomendado pra vocês. Fechou, turmada? Então é isso. Um beijo pra vocês. E esse foi a visita de hoje. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo. Fomos. Uhul.